Abertura 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 Queen Abertura Abertura Assalamualaikum Assalamualaikum Apa kabar Sehat Wewe main ini Assalamualaikum Kayaknya si poin jauh Jauh nangwek Siap coach nanti disampaikan ke anak-anak Sampai Jangan saya Jangan 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 o 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 Sim, sim, sim. Clás B, Putri. Eu soube amanhã, mas amanhã eu não vou reclamar, porque eu não vou reclamar. Eu soube amanhã, mas amanhã eu não vou reclamar, porque eu não vou reclamar. Eu soube amanhã, mas amanhã eu não vou reclamar, mas amanhã eu não vou reclamar. Eka não vai reclamar. Eu vou reclamar, porque eu não vou reclamar, porque eu não vou reclamar. Eu soube amanhã, mas amanhã eu não vou reclamar. Eka não está jogando Mas ainda tem quem jogando Eka Eka jogando aqui 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 Eka jogando aqui